Música Olá pessoal, se você entrou neste canal é porque você está procurando uma excelente pasta de grão de bico Então você está no lugar certo Meu nome é Hudson França e você está no Sibirano Neste canal que foi criado para te dar excelentes dicas de bons lugares, turismo e culinária Hoje vamos de culinária, vamos fazer essa comida libanesa que eu tenho certeza que você vai se apaixonar Então, vem comigo A pasta de grão de bico, ela é com certeza um dos pratos mais pedidos nos restaurantes libaneses ao redor do mundo Porque ela associa a simplicidade do pão sírio junto com a pasta de grão de bico que é saborosíssima E eu vou te mostrar isso de uma forma bem simples aqui no canal É feita no liquidificador, então sem enrolação, vamos à receita A pasta de grão de bico é também chamada de homos tahini Se você não conhece o que é tahini, eu vou te explicar de uma forma bem simples É uma pasta de gergelim Você pode fazer ela em casa no processador, mas eu preferi comprar pronta Então, vamos lá No universo gastronômico, nós podemos fazer uma viagem pelo mundo E neste canal nós já fizemos comida peruana, mexicana, texana, italiana, japonesa E claro, a nossa fantástica comida brasileira Hoje vamos com a comida libanesa Tenho certeza que você vai se apaixonar por esse prato E vai estar sempre na sua casa nos finais de semana com os amigos Então, vamos aos ingredientes O grão de bico, e eu vou utilizar os 500 gramas E para complementar essa receita, vou utilizar sal, pimenta do reino, tahini, limão, hortelã, alho e rabanete E essa receita não é a mesma se tiver um bom azeite De preferência, azeite extra virgem, ok? Então, vamos lá O grão de bico tem que ficar de molho de 12 a 20 horas Eu deixei o meu por 12 horas e foi o suficiente Ficou nessa consistência Você pega nele, ele aumentou demais o tamanho Três vezes o tamanho dele original E vai ficar dessa forma E é como o feijão Ele aumenta de tamanho, porém, ainda continua cru Então, vamos para a panela Ele vai ficar na panela de pressão A minha eu deixei por meia hora Caso fique mais mole, não há problema O mais importante, troque a água Porque a água que fica nele original Depois das 12 ou 20 horas Ele pode dar gases E nós não queremos isso, não é verdade? Troque a água Eu coloquei três dedos acima de água É o suficiente E vamos deixar na pressão aí por meia hora Retirando, vai ficar dessa forma Ele realmente não muda o tamanho Porém, a textura, ele fica bem mais molinho E se ficar mais mole, sem problema Algumas pessoas tiram essa casquinha que fica por fora Eu acho que não tem problema e vou deixar Então vamos lá pessoal, começar essa pasta de grão de bico Que é fácil, fácil de fazer Vou lá colocar no liquidificador o nosso grão de bico E ele vai ser colocado aos poucos E ele ficou 30 minutos na pressão Eu vou colocando aqui aos poucos E vou colocar aqui 250 ml no liquidificador Para não forçar E vou colocar essa água que fica dentro da panela de pressão Que ela já está saborizada e nutritiva E ela tem um nome específico Que é aquafaba Vamos colocar aqui E deixar ela realmente ficar mais aquosa E facilitar aqui a bater no liquidificador Vou colocar quatro limões Os limões eu vou colocar aos poucos Vou colocar aqui dois Depois vou colocar mais dois Quatro limões é o suficiente Ela tem que dar esse aspecto azedinho, tá bom? E você vai perceber Que vai fazer toda a diferença no final da nossa receita E vamos colocar também Uma colher de sobremesa de alho Lembrando que essa colher de sobremesa é para toda a receita Ou seja, estou utilizando todos os 500 gramas de grão de bico, tá bom? Uma pitada de sal Eu vou colocar pouco Que a gente pode corrigir depois no final E duas colheres de tarrinho Lembrando que essas duas colheres é para toda a receita Eu vou colocar aqui uma E em seguida vou bater com a outra colher, tá bom? E vamos bater a nossa pasta E aí pessoal, está gostando da receita? Não falei que era fácil? Fácil, fácil, hein? Então a gente vai deixando aquele like para a gente Compartilhe sempre nossos vídeos Se inscreva nesse canal se você ainda não é inscrito E vamos voltar para a receita Vai para o liquidificador E olha como ele está ficando bem Acosa a nossa pasta E você vai mensurando nessa parte Até ela ficar com a textura mesmo de pasta, tá bom? Vou acrescentar mais os limões que faltam E você corrige o sal depois também E aí pessoal, já bati aqui por uns minutinhos Já está com uma textura excelente Eu já vou colocar aqui a minha segunda colher de tarrinho E vou colocar uma pitada de comendo do reino Que é a gosto, tá bom? E vou bater mais um pouco, vamos lá Agora vou colocar três colheres de azeite Para a minha receita Vou misturar aqui Perfeito Vamos lá Olha isso pessoal Uma textura excelente para pasta E eu vou montar a mesa para vocês E para finalizar Nós colocamos aqui o azeite extra virgem Em cima da pasta de grão de bico E algumas pessoas colocam as pimentas que preferem Eu gosto a pimenta calabresa Algumas pessoas colocam de cheiro Colocam pimentas mais fortes Aí fica a gosto de cada um Por enquanto está sem pimenta E olha como ficou pessoal E aí pessoal, mais um vídeo de sucesso aqui no canal E se você vai fazer em casa E marca lá no Instagram O de São Brasília Para saber como é que ficou a sua pasta de grão de bico também Se inscreva nesse canal se não é inscrito E ó, vai curtindo sempre os bons momentos da vida Que é isso que vale a pena Um beijo e até o próximo vídeo Tchau, tchau E é isso pessoal E agora eu vou experimentar E a sugestão é rabanete com hortelã Fica uma delícia Vamos lá E é isso pessoal Esse é mais um vídeo de sucesso aqui no canal Está pronta a pasta de grão de bico E eu vou provar agora, hein Junto com você Vamos lá Você pode comê-la apenas com pão sírio Que já é muito bom Mas com rabanete e hortelã Dá outra cara E um sabor super diferenciado Então vai na minha dica, hein E confira aqui no canal Outras receitas deliciosas E uma viagem pelo mundo gastronômico aqui Um beijo E até o próximo vídeo Tchau, tchau 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 Tchau